A ConectSul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. ConectSul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. A obra que, segundo informações, deveria ter sido entregue no início de 2015, parece agora querer sair do papel. O novo sistema para coleta de esgoto de tapes está cada vez mais perto de se tornar realidade. Na semana passada, com superintendentes e engenheiros da Diretoria de Expansão da Corsã, foi apresentado ao Concema o projeto técnico elaborado para o município. Nessa quinta-feira, na sede da companhia, foi realizada a entrega oficial do trabalho ao prefeito Silvio Rafael. Ao todo, espera-se investir cerca de R$ 3 milhões para atender aproximadamente 40% da cidade. As obras dependerão da emissão das licenças ambientais pela FEPAM para serem licitadas. A partir da operação desse sistema, haverá um novo ciclo de desenvolvimento socioambiental, com bauneabilidade da Lagoa, inclusive na área central. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto